Música Você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na Jill Store. Fala cambada, beleza? Ó eu aqui, travês. Bom, semana passada eu havia mencionado que iria tratar da parte de diferença de desempenho entre Linux e FreeBSD. Que havia sido comentado comigo através de um, digamos, amigo. Ele fez o seguinte comentário. FreeBSD com UFS ou ZFS tem melhor desempenho do que Linux. Não é tão grande diferença para uma pequena empresa, mas para um provedor de data center, um megabyte a menos de memória usada faz toda a diferença. Parece até que Linux só é bom para empresas pequenas. Estranha dizer isso para o Google, Facebook, NASA, Agência de Segurança Nacional Americana, Forças Armadas e a lista E.O. enorme de grandes que utilizam Linux. Na verdade, eu ainda acho incoerente tal afirmação, desde que todo mundo fica com o mito de que Linux só é bom para servidores. Ou seja, os servidores ficam dentro de data center. Daí o cara fala que Linux só é bom para empresas pequenas. Beleza, agora vamos para a análise. Para o rebento, parte. Primeiro ponto. Claro, um file system influencia muito no desempenho de um sistema operacional. Inclusive, os EFS acabam influenciando na melhoria do desempenho do FreeBSD. Mas essa não é a única característica a ser considerada em um sistema operacional que o torna mais rápido do que o outro. Uma das características que melhorou o desempenho do DragonflyBSD, por exemplo, foi exatamente o Hammer. O Hammer é um sistema de arquivos desenvolvido por Matt Dillon, criador do DragonflyBSD. Mas não foi somente o Hammer que melhorou o desempenho do DragonflyBSD. Ele traz também a estratégia de tokens em lugar de locks. De forma que os diferentes subsistemas do kernel se comunicam com grandes eficiências sem bloquear a rotina dos processos. Cada trecho de código é capaz de guardar independentemente até que as suas requisições sejam processadas. Basicamente o que o SystemD faz também. Aliás, fazendo até uma observação, eu já escrevi alguns artigos no meu blog, que eu fiz crítica ao SystemD. E eu gostaria de mencionar que a partir mais ou menos, em meados do Debian, na sua versão 8.2, esses problemas já não estão acontecendo mais. Está tendo grande melhoria no SystemD. O DragonflyBSD também implementa um sistema chamado de Swap Cache. Projetado para utilizar cache em SSDs, de forma a acelerar o acesso dos dados sem exigir que eles sejam armazenados permanentemente no SSD. Com o Swap Cache, até mesmo os SSDs de 32GB já podem ser empregados para esse fim. E teve outros recursos adicionados ao DragonflyBSD também. Uma das características adotadas pela distribuição AllPyNinux, que inclusive foi mencionada no vídeo passado, para melhorar seu desempenho, foi exatamente fazer a adoção da biblioteca Muscle, ao invés do padrão, que geralmente é GLibC. Veja até mesmo no debate de Linus e Tunable, em que Tunable nomeou o tópico de Linux é obsoleto. Andrew Tunable focou no microcernel, afirmando que o microcernel é melhor, é portável, é mais rápido e mais seguro que um kernel monolítico. Linus respondeu dizendo que se esse fosse o único critério para o bem de um kernel, Andrew estaria certo. O que Andrew não havia mencionado é que o Minix não faz a coisa de um microcernel muito bem, e tem problemas com o multitarefa real dentro do próprio microcernel. Linus afirmou que se ele tivesse feito um OS que tivesse problemas com o multi-threads em um file system, ele não seria tão rápido em condenar o outro. Outra coisa que temos visto no mundo dos games, no vídeo e artigo sobre o que eu acho do NTFS, eu mencionei o seguinte. Bom, o NTFS eu acho uma bosta. E realmente eu acho ele uma bosta. Descrevi até no blog as suas características e acredito que ele precisa ser melhorado. Mas mesmo em um sistema de arquivos ruim, o Windows acaba ainda sim tendo alguns jogos rodando melhor do que o Linux. Isso não sou eu que estou mencionando, é a própria galera que joga. Viu como não é somente um file system que deve ser considerado um sistema operacional? Seria a mesma coisa que cometer o mesmo erro que Andrew Turnbull cometeu, só focando falar que o microcernel é isso ou é aquilo e assim vai. O que leva então alguns jogos a rodarem melhor no Windows mesmo tendo um file system tão ruim. Isso foi tratado na série Assunto Games com o Kit Kamui, que ele participou comigo aqui no canal, em que ele explica que o DirectX acaba sendo mais maduro que o OpenGL devido a um forte investimento e desenvolvimento ao longo do tempo. Então são vários fatores que acabam influenciando no desempenho de um sistema operacional e não somente o file system. O kernel bem compilado especificamente para o tal hardware. Drivers compilado build-in, ou seja, no kernel ao invés de serem compilados na forma de módulos. Drivers bem tratados pelo fabricante de hardware ou pela comunidade. Viu quantas vezes eu mencionei driver aqui? A Daimon Init, inclusive vou focar de novo, o System D tem melhorado muito. O boot dele ficou mais rápido na hora de desligar o acesso ao disco. É, vem melhorando bastante, eu estou gostando muito do System D. Programas com bibliotecas estáticas. Isso torna mais rápido na hora de acessar ou utilizar, até mais seguro também. Correções de bugs, tanto de Drivers, Bibliotecas e de todos os programas. E, inclusive, do kernel. O X bem configurado para a placa de vídeo e para o monitor, como o Kid Kamui mencionou no último capítulo da série Assunto Games. Eu vi uma coisa aqui que eu mencionei que talvez não é interessante para um gamer, que não é o que ele está interessado em fazer. Mas na questão do kernel, recumprir um kernel seria uma boa opção. Mas para um gamer, complica. Se o cara só quer jogar, ele não tem por que recumpilar um kernel. Eu acho que se você editar o seu Xorg, você obtém desempenho melhor do que recumpirando o seu kernel. Ah, cara, tudo que puder para melhorar o desempenho é assim. Se você mexer no seu Xorg e configurar lá, usar as opções especiais para configurar a placa de vídeo, que são específicas para determinada placa, tipo a TI tem as dela, a NVIDIA tem as dela, você obtém desempenho melhor, tipo desligar múltiplos monitores, sabe? Sim, aí ó, isso também é uma dica interessante. Eu acho isso bem mais eficiente e muito mais simples, muito menos chance de dar merda, né? Aham. Mas é isso, é para pensar, tipo, se unir tudo, já pensou, um kernel específico para aquela máquina, um X específico para aquela máquina, para aquela placa de vídeo, para aquele monitor, aí você tem biblioteca estática, meu, desempenho, ó. Então, nota-se que é uma série de fatores que influenciam na melhoria do desempenho. Segundo ponto, se fosse comparado a outros... Vamos lá, mais rápido que o Windows com o NTFS? É, sim, verdade. Não considero aqui o FAT com toda a sua linhagem, FAT16, FAT32, XFAT, FAT sei lá o quê. Porque o uso maior do FAT hoje é focado em mídias removíveis de armazenamento. Confira o meu vídeo sobre Filesystems que... A diferença é mostrada, ó lá. Mais rápido do que o MacOS com o HFS? Pode ser que sim ou pode ser que não. Porém, mais rápido que Linux? Tá, comparado com qual distribuição? Mais um detalhe. E com qual Filesystem? Seria o mesmo que afirmar que testou todas as distribuições Linux. E ainda com todos os Filesystems. Ah, mas o kernel é tudo igual. Errado. Bom, sim. O kernel é o Linux. Mas não são todos iguais. Quer um exemplo disso? Reparem essa página da Wikipedia sobre o FANTU Linux. Nela afirma que o FANTU não encoraja mais o uso do kernel do Sabayon. E ainda continuando na página, tem a afirmação de que o kernel do Ubuntu, o kernel 3.2.0.17 Generic, tem sido testado e é conhecido por funcionar. Eu já vi o caso, por exemplo, do Ubuntu e do CentOS possuíram um bug que na época o Debian e o Red Hat já não possuíam. Aí você deve estar com a mesma pergunta pairando na sua cabeça. Como assim não são todos simplesmente o mesmo kernel? Aí é que está. O kernel é o mesmo, mas não são todos iguais. Bom, alguns são um sanguessuga, mas não convém aqui agora. O kernel do Debian e do Red Hat, por exemplo, são extremamente diferentes. E como isso acontece? Simples. Graças à liberdade descrita na GPL, em que você pode modificar o programa para as suas necessidades e redistribuir as versões modificadas do programa. No próprio site do Funtool, que é uma das melhores referências de informações que eu conheço, tem informação descrita sobre essa diferença. O kernel baixado no site kernel.org, que é o site oficial do kernel Linux, é chamado de kernel vanilla. Ou seja, não modificado ou sem aplicações de patch. Por terceiros, né? Claro que a comunidade Linux mesmo, da Linux Foundation, eles aplicam os patchs mais desenvolvidos por eles e autorizados por eles. Mas não patchs diferentes de outras comunidades, a não ser que seja autorizada pelo Greg, ou pelo Tetsuo, ou inclusive passando pelo Crivo do Linux. Mas enfim, o kernel do Red Hat Enterprise Linux, na página do Funtool, é descrito como o melhor kernel para quem gosta de utilizar o OpenVZ. Já o kernel do Debian, também é bom, mas é bem melhor utilizar o do Red Hat Enterprise Linux 6, do que o do próprio Debian. Nessa certificação Linux Foundation, sendo a versão 2.6.32, que é bem velho, mas extremamente estável, porque de lá pra cá, a Red Hat vem aplicando patches e mais patches, melhorando e corrigindo falhas, nesse kernel 2.6.32. Fora que a Red Hat adicionava recursos de versões mais recentes do kernel ao 2.6.32, então você tem lá o 2.6.32 com recursos do 3.18 aplicados nele. Então assim, cada kernel Linux em uma distribuição sofre modificações aplicando-se patches pela comunidade da tal distribuição. A aplicação de patches por cada comunidade torna o kernel Linux de uma distribuição diferente da outra. A comunidade Debian aplica patches desenvolvidas por ela mesma ou o kernel que ela faz uso. Red Hat aplica os seus, o SUSI aplica os seus, o Ubuntu aplica os seus, o Gentoo e o Fantool aplicam os seus, e assim, cada uma comunidade vai aplicando os próprios patches, pra atender a sua própria necessidade. Querem fazer um teste e descobrir isso por vocês mesmos? Em uma distribuição baseada em Debian ou Ubuntu, abrindo o terminal, digitem o comando apt-get source linux. No final, você verá que foi baixado o kernel, em sua forma de código-fonte, e o patch, desenvolvido pela própria comunidade. Vale ressaltar que essa aplicação de patches não é feita somente no kernel, e sim em todos os programas encontrados no repositório. Mas o assunto aqui é Linux, então estamos focando no kernel. Então uma falha que está em uma distribuição, seja ela de desempenho ou estabilidade, pode ser que não esteja na outra. Então o teste mais lógico é mencionar comparado com qual distribuição e não somente falar assim Ah, FreeBSD tem melhor desempenho que Linux. Não. Pode ser que tenha melhor desempenho que uma distribuição ou outra, mas não que o Linux em si. Porque Linux sofre muitas modificações de uma distribuição pra outra. É igual vulnerabilidade, falar assim Ah, o Linux estava vulnerável. Depende, comparado com qual distribuição, você tem que fazer uma análise da distribuição. E se for falar assim o Linux, você tem que mencionar Ah, eu testei tal distribuição, encontrei falha em tal distribuição, porque pode não estar na outra. Bom, por fim, fechando aqui o vídeo, eu quero mencionar o seguinte, eu acredito que muitos que estão assistindo agora sejam analistas ou estudantes de análise e desenvolvimento de sistemas. Então galera, foco. Sejam analistas, façam análise sendo imparciais com o caso. Beleza? Não especulem ou ajam simplesmente por paixão, tá? Que isso não leva a nada. Agora, querem saber minha opinião mesmo sobre o assunto FreeBSD? Indo direto ao ponto. Não, FreeBSD não possui melhor desempenho do que o Linux. O FreeBSD tem um firewall ótimo, que é o Pact Filter, que ele herdou do OpenBSD. Isso sim, mas... não, o FreeBSD não tem melhor desempenho do que o Linux. Não estou afirmando que o NetFilter seja ruim. Ele é muito bom, mas o Pact Filter é muito superior. Mas isso graças ao OpenBSD também, né? Aliás, o NF Tables é fogo também, hein? E não, também não estou afirmando que o UFS tem desempenho ruim, mas convenhamos, né? Bom, então é isso, galera. Debatei o assunto aí com vocês, sendo analista e não defendendo paixão sobre Linux, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e tenha ajudado vocês a analisarem sobre o assunto. E é isso, se gostaram, eu espero que vocês dão um tapa no dedão aí pra poder ajudar a divulgar. E não esqueçam de compartilhar. Se não é inscrito, não deixe de escrever. Um abraço e... Falou! Falou!